olá galerinha do youtube hoje vou estar ensinando a vocês aí a como hackear um orkut é simples e fácil vamos começar pessoal então aqui vocês estão vendo eu tô na página do orkut antes do arroba para trás você copia aí você vai entrar no site do hotmail do hotmail vai entrar no site do hotmail clica aqui em inscrever-se inscrever-se e com esse primeiro nome com esse primeiro nome com esse primeiro nome você cola aqui está disponível no momento não está disponível que eu já criei o msn para demonstrar para vocês com esse e-mail aí você preenche tudo certinho preenche aqui cria um msn cria um msn com esse e-mail igual o e-mail do orkut da pessoa que é arroba hotmail.com que tem que ser ou .com.br ou arroba live beleza pessoal então aí você vai logar aqui no hotmail com o e-mail da pessoa que se criou esse aqui que é esse aqui ó eu entrei com o e-mail da pessoa que eu quero hackear o orkut aí você vem na caixa de entrada aí tá aqui então aí vocês vão na página do orkut aí em vez de você digitar uma senha aqui vocês vão clicar aqui pessoal não consegue acessar sua conta beleza galerinha aí aqui a mesma coisa você cola o e-mail o e-mail aqui com arroba e tudo normal e envia digita essa senha aqui digita essa senha aperta em continuar e envia um relatório de redefinição de senha para o e-mail que você criou do orkut da pessoa que você copiou antes do orkut da pessoa aqui que você copiou antes do arroba aqui você copiou antes do arroba o de arroba hotmail.com aí você vai lá aqui ó a mensagem já chegou aí aqui vocês vão clicar e vocês vão clicar nesse link aqui pessoal que é o link da redefinição de senha aí o do hotmail aqui você pode fechar aí se digita uma nova senha para o orkut dessa pessoa aí aqui você confirma e clica aqui em redefinir senha ó deu erro casquei uma senha muito fraca então eu vou digitar outra pessoal aqui ó aí ó senha forte e redefini a senha e pronto pessoal aí vocês podem estar vendo e agora eu vou voltar aqui espera só um pouco pessoal que minha net está muito lenta aí ó já invadiu o orkut da pessoa tá vendo agora eu vou mostrar para vocês que funciona vou digitar o e-mail novamente aqui ó e vou digitar a senha que eu coloquei na redefinição tá vendo pessoal entrou normalmente então pessoal é isso espero que vocês tenham gostado e aí